E no Brasil, uma data foi criada para homenagear os apaixonados pela leitura. O Dia do Leitor é comemorado em 7 de janeiro. A nossa equipe foi atrás de algumas pessoas que não abrem mão de uma boa leitura. Sabia que se você ficar repetindo uma palavra sem parar seu cérebro, desativa o significado dela? Isso se chama grosso modo, saturação semântica. Por exemplo, se você ficar repetindo discípulo, 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 o conceito e o significado do termo são anulados com o seu cérebro. Em um cantinho da sala, lá estão eles. Essa é só uma pequena amostra da coleção de livros da Déssica, uma jovem viciada em leitura desde quando era criança. Esse carinho, a admiração que eu tenho pelos livros começou desde a minha infância. No ensino fundamental 1, no qual havia uma biblioteca na minha escola, e eu pegava livros para ler e era apaixonada, totalmente encantada. Déssica perdeu as contas de quantos livros já leu. Na infância, o lugar preferido dela era a biblioteca da escola. Minha mãe chegou para a diretora para me proibir de pegar livros, porque eu estava deixando de estudar para as provas para poder ler. E esse carinho, a admiração que eu tenho pelos livros continua até hoje. Já esta professora aposentada só teve a oportunidade de ter contato com os primeiros livros depois dos sete anos. Mas nem o tempo impediu que ela se tornasse uma grande leitora. Quando criança, eu não tive acesso a revistinhas, a livros. Quando eu vim estudar aqui em Picos, no Marcos Parente, foi que pela primeira vez, na biblioteca do Marcos Parente, eu tive contato com os primeiros livros de leitura e li. Só que a gente não tinha dinheiro para comprar livros, nem tinha também muito onde comprar. Mas eu lembro que em 1975, minha irmã ganhou um prêmio de redação, e o prêmio foi uns livros, os clássicos da literatura. E quando eu voltei de férias para o interior, lá para a Bocânia, eu li esses clássicos. E a partir daí não parei mais. No Brasil existe uma data dedicada especialmente para as pessoas que são apaixonadas por leitura. O dia 7 de janeiro, todos os anos, faz uma homenagem aos amantes da leitura. O livro, por exemplo, proporciona conhecimento. E com ele, você pode viajar para muitos lugares através da imaginação. Ele surgiu em homenagem à criação do jornal O Povo no Ceará, que foi feito pelo poeta Demócrito Rocha. É muito importante nós destinarmos um dia para o leitor, já que a leitura é fundamental para o crescimento intelectual do ser humano. Então, é através da leitura que o ser humano cresce cognitivamente. E também ajuda no desenvolvimento educacional do país. Foi através do hábito de ler que surgiu no coração da dona Deolinda o desejo de ser uma escritora. Eu nunca me imaginei escritora, eu sempre me imaginei professora. Só que esse hábito de leitura, na realidade, leva você ao desejo de escrever também. E aí foi quando eu comecei a escrever os primeiros textos, mas não publicava. Quando foi em 2006, foi que eu publiquei o meu primeiro livro. E aí Legenda por Sônia Ruberti